Atenção, crianças sentadas. Temos muito o que aprender hoje. É, pois não, Sr. Hertz. Muito bem, crianças. Vamos começar o dia com alguns novos problemas de matemática. Quanto é cinco vezes dois? Vamos lá, crianças. Não se acanhem. Podem dar um chute. Pois não, Clyde? Doze. Muito bem. Agora vamos tentar uma resposta de alguém que não seja um completo retardado. Alguém? Vamos lá. Não se acanhem. Eu acho que eu sei a resposta, Sr. Hertz. Não, 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 não. Cala essa boca, baleia. Então não me chamo de baleia, seu judeu de merda. Eric, você disse a palavra M. Judeu? Não, ele está falando de merda. Você não pode dizer merda na escola, seu cantão. Kyle. Por que não, merda? Eric. Você disse merda de novo. Stanley. Kenny. O que tem? Merda não faz mal a ninguém. Merda, 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 merda. O que acha de ter uma conversa com o supervisor da escola? O que você acha de chupar o meu saco? O que foi que disse? É, na verdade, eu disse, é bom, o que eu disse, o que eu disse foi... O que você acha de chupar o meu saco, Sr. Peterson? Que porra é essa, cara? Cabinete do supervisor. Eu devo dizer que estou muito decepcionado com vocês. Vocês deveriam se envergonhar. Eu já chamei suas mães, mas... Você chamou minha mãe? Chamei. Não, só não, cara. Sra. Maquinha, eu posso fazer uma pergunta? O que que é? O que que está pegando nessa porra? O que é? Eu quero saber onde vocês ouviram essas horríveis obscenidades. Lugar nenhum. Ah, nós ouvimos do Sr. Garrison algumas vezes. É? Meninos, eu realmente duvido que o Sr. Garrison tenha dito... Ah, como a bossa de pinguim, seu cuzão. Ih, olha! Obrigado por terem vindo rapidamente. Isso não é do seu feitinho, Stanley? O que meu filho disse, Sr. Maquinha, ele disse a palavra D? Não, foi pior que isso. A palavra M? Tem uma pequena lista das coisas que eles andam dizendo. Santo Deus! Mas o que é uma rabeta? É quando você coloca as pernas atrás da cabeça para alguém lamber seu rabo. Rapazinho, pode dizer ao Sr. Maquinha agora mesmo onde ouviu essas palavras horríveis? Eu... eu... Não podemos falar. Fizemos em voto sagrado o juramento de segredo. Foi no filme do Terrence e Filho. Seu puto! Ah, vão se foder. Eu quero me mandar daqui. Terrence e Filho e aqueles canadenses? Com licença, mas o que é Terrence e Filho? Terrence e Filho são dois atores sem nenhum talento do Canadá. Nada além de linguagem sul e piada de peido. Acho que vou ter que mandar um aviso para os pais antes que mais crianças assistam Terrence e Filho. Todo mundo já assistiu essa porra. Eric! Não, me desculpe. Eu não posso evitar. Aquele filme deturpou minha frágil cabecinha. Minha mãe botou o ovo na minha merendeira de novo. There's the girl that I like. Over there laughing with that smart... Não, você está empatando a porra da fila. Olá, crianças. Oi, Chef. Como vão? Não. Por quê? Estamos ferrados por falar palavrão. Nossas mãos disseram que nunca mais vamos ver Terrence e Filho. Não, que coisa chata. Devia ter visto o carro quando a mãe dele apareceu. Ele ficou apavorado. Cala a boca, carta. Não, cara. Eu também ficaria. Sua mãe é uma vaca. Não.